Olá, hoje vamos falar aqui do nosso sistema de coleta de dados para GPS, sincronismo, para banco de dados, redes grandes de computadores, redes de bolsa de valores, e para sistemas de plantio, coleta, sistema agrícola, o agro-business. Bom, é o nosso receptor de GPS que usa um sistema integrado aqui de diversidade de duas antenas de GPS, com sistema de proteção independente. O que você ganha com isso? É mais sinal, você não perde sinal de GPS, reduz bastante essa hipótese, mesmo que a antena entrar em falhas ou em curto, né? Ele utiliza duas antenas ativas de GPS, dispensa o uso de fonte de alimentação externa, quer dizer, aproveita a própria energia da fonte USB. Vamos falar aqui dos nossos gráficos aqui. Olha lá, maior sinal de GPS, você aproxima mais dos sistemas de constelação ao posicionamento aqui, e o item legal aqui é esse aqui, o PDOP aqui, ele varia aqui, de 1.5 a 1.8, vamos fazer um simulado aqui, está vendo? Está o sistema funcionando, vou obstruir uma antena de GPS com a mão aqui, quem sabe a mão é condutora, né? uma barreira, umidade, sangue na mão, os ossos, você vê que mantém a quantidade de satélites lá, vou tirar a mão, ele vai subir um pouquinho, agora vou obstruir a outra antena aqui, está vendo? o sinal de degrada, mas não cai o sinal de satélites, a quantidade de traqueada, reduz, mas não cai, vou tirar a mão agora, a gente consegue frisar lá na tela e a mão aqui, vou levantar a mão, tirar a mão, a quantidade de satélites sobe, então é um sistema robusto, mas se não, você não perde o sincronismo, principalmente para quem faz drive test, para sistemas celulares, 2G, 3G, 4G, etc, sistemas de posicionamento, coleta de dados, e olha que legal aqui, a gente está no sistema indoor aqui, a janela do laboratório está a 4 metros, aqui é uma janela de alumínio e está com a grade, que é uma persiana de alumínio também, e aqui é o laboratório e olha que legal que é, a gente está debaixo de uma laje aqui e em cima ainda tem um outro telhado ainda, então é muito mais sinal, muito mais robusto, aqui é a placa, finalizando né, o pulso por segundo, e é isso aí ó, é um sistema nosso aqui patenteado né, de diversidade, criado para sistemas de redes celulares complexas né, e também vamos entrar no mercado agora para coletadeira aí, sistemas de coleta de dados para atores, para plantio, adubação e etc, e é isso aí gente, muito obrigado aí por ver nossos vídeos tá ó, inscreva-se no nosso canal aqui, tem sempre novidades aqui, na parte de antenas etc, é um produto nacional patenteado aqui para nossa empresa aqui, é uma empresa de engenharia com mais de 700 de mercado, gerando empregos aqui no Brasil, é isso aí né ó, aqui ele usa antenas ativas né, de 30db de ganho, usam duas, dispensa fonte né, de alimentação ó, é uma placa aqui nacional, nossa placa né, desenvolvida aqui na nossa engenharia, e é isso aí ó, ela vai numa estrutura metálica né, que está aberta para a gente ver aqui, que as pessoas acham que é importado né, mas é nacional, e é isso aí ó, muito obrigado, um abraço aí, e não esqueça aí ó, de se inscrever no nosso canal, deixar seus comentários aí, e até a próxima aí viu, valeu aí, estamos juntos aí, valeu um abraço. E aí Obrigado.